Venenosa, era venenosa, deixa eu colocar, não repara que eu vou ler um negócio aqui no computador, deixa eu colocar aqui, posicionar aqui, tá ótimo, vamos lá. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Acabei de sair de uma cirurgia na gengiva, mas tenho hoje uma outra dimensão da... Como é o nome daquele negócio lá que a gente faz? Canal. Tenho uma outra dimensão do canal depois de hoje. Quando eu fiz canal a última vez, gente do céu, que tortura. Hoje eu fiz dois de uma vezada só, não senti nada, graças a Deus. Tá passando anestesia, então você fica meio muazinha. Mas fora isso, tudo bem. Vamos lá. Hoje eu vou responder uma pergunta, eu não sou muito boa em escrever. Muitos de vocês às vezes falam, ah, você não me responde, você não escreve. Por que meu português é horrível? As pessoas se aproveitam disso pra vir me chinqualhar. Então eu evito de escrever o máximo possível, tá? E hoje o Bruno Marcelino, há 16 horas atrás, deixou um comentário assim no meu Instagram. Luísa, te admiro horrores como pessoa, mas me surgiu umas dúvidas. Vamos esclarecer as dúvidas do Marcelino. Quando eu sigo e acompanho uma pessoa que é machista, homofóbica, não vai contra as pessoas que lutam contra isso, contra isso, os dois. Baseado nas minhas experiências... Bruno, Macedo, gostei muito da sua pergunta, tá? Baseado nas minhas experiências de vida, e o círculo de pessoas que um certo período da minha vida eu frequentei, eu aprendi que nem todo mundo que tá ali lutando pelas travestis, lutando pelo público LGBT, levantando a bandeira, realmente estão lutando. Eu entendi que são poucas essas pessoas que levantam a bandeira, e que de verdade colocam a mão na massa, e que vão fazer alguma coisa de verdade em prol. Estão ali porque quer se aparecer, estão ali porque estão ganhando dinheiro em cima disso, estão ali porque sabe que existe uma cobrança muito grande da sociedade com relação a isso, da mesma forma que você, querendo ou não, né? Tá me cobrando, mas eu não levo a mal. Muito pelo contrário, eu adorei a sua pergunta, me deu tema até pra um vídeo. Eu sempre falei uma coisa, se você me acompanha há algum tempo, você já deve saber que eu não ganho dinheiro do público LGBT, né? Digamos assim, 100% do público LGBT não se encontra presente comigo. Encontra presente comigo aqui é 20%, digamos assim, do meu público LGBT. Vamos falar o português correto, muita das maioria das gays não gostam de travesti. Fala a verdade, você é gay, você tem amigas que simpatizam, que gostam? Fala a verdade, você já viu alguma amiga sua debochar? Infelizmente ainda existe essa rivalidade, é muito grande ainda. O público gay não tá em peso aqui comigo me apoiando, muito pelo contrário. O público gay em peso vem aqui quando eu tô errada. Quando eu comito um deslize ou quando eles acham e tem aquele pré-julgamento de que eu estou errado, entendeu? Porque às vezes eu tô errada nos seus olhos, mas às vezes de outro não. A maturidade que eu tenho hoje, vou dar um exemplo fortíssimo pra você. Antônia Fontenelle. Antônia Fontenelle. Já tivemos até umas furadinhas nas redes sociais, eu e ela. Mas o dia que eu adoeci, eu nunca tive contato com Antônia em WhatsApp, nem Instagram. O dia que eu adoeci, ela me ligou. Ela arrumou meu número e me ligou. O que você tá precisando? Já tomou remédio? Já arrumou alguma coisa? Já arrumou cirurgião? Mas no outro dia eu tinha resolvido com Carlinhos. Se não fosse o Carlinhos resolver, quem ia me ajudar ia ser Antônia Fontenelle. Ah, mas é por isso. Não, não é por isso. Depois disso a gente começou a conversar. Eu e a Antônia, eu não falo de política com a Antônia e ela não conversa de política com ela. Nem ela comigo. Ela sabe que eu tenho a minha posição, ela tem a posição dela. Muitas das coisas que a Antônia fala eu não concordo. Muitas das coisas que ela fala eu concordo. Plenamente e assim embaixo. Mas também quando eu não concordo eu falo. Eu não concordo. A gente não é obrigado a concordar com tudo que uma pessoa fala. O fato de eu não concordar com tudo que ela fala não significa que ela seja minha inimiga. Significa que nós estamos ali abertos a um diálogo pra poder fazer, gerar uma conversa e abrir uma linha de raciocínio. Essa é a minha forma de concepção. Se vocês perceberem, tem muita gente dessa aí militante, babadeira do público LGBT que eu não sigo. Eu não sigo porque eu sei que é mentira aquilo que eles fazem. Que é mentira aquilo que eles vendem. Que eles só estão ali se apropriando e se aproveitando de uma minoria. Próprio dentro dessa minoria. Dentro do movimento LGBT eu me queimei muito justamente por responder esse tipo de pergunta. Ali existe uma panelinha. É aquela mesma panelinha que ganha. Assim, digamos. Aqui tá o agenciador. Aqui tá o artista. Não. Aqui tá o agenciador. E aqui tá o artista. E aqui tá o publicitário. O publicitário oferece 30 pro agenciador. O agenciador vem e oferece um pro artista. E ele fica com 29. Então o agenciador ganha dinheiro, fica rico. E o artista fica sempre vivendo de migalhas. Eu não pego migalha. Todas as vezes que vieram me oferecer essa mixaria porque eu sei como funciona, eu já recuso direto. Eu gosto de dinheiro. Não trabalho de graça. Nem relógio trabalha de graça. Então as pessoas têm que entender que nem todo mundo que tá ali gritando de verdade apoia a causa. E cada um tem a sua forma de pensar. Tem pessoas que eu não concordo. A forma de raciocínio. Mas eu acho que você bater de frente, quebrar, entende. O que que... Eu vi a Jojo Todinha esses dias falando que ela não assume nenhuma parte do machismo. Que ela não é feminista. Porque ela erra. Porque ela é falha. Porque a gente vê muitas pessoas militando e falando sobre isso e peca porque erra naquilo ali. Então eu me sinto igual. Eu já tive períodos da minha vida que eu falei que eu não me sinto representada pelo LGBTQI+. E que digo isso de novo. Não me sinto representada. Porque falamos da minoria que é dentro da letra T. Que é excluída. Que é marginalizada. Olha gente, vamos falar português correto. Eu posso não ser. Mas eu tô aqui há nove anos. Graças a Deus eu consegui chegar aos 100 mil seguidores. Nove anos. Nove anos. Nove anos. A gente vê canais aí que o povo fome bosta. Enfia pepino no Edi. Já tá com três, quatro milhões de visualizações. Porque é esse tipo de conteúdo que agrada. A grande maioria desse público que briga comigo, que vem me criticar, são aqueles que estão no banheiro público durante o dia, no pó à noite e depois na internet cobrando direitos. Sem ter direito algum. Sem ter direito algum. É por isso que muitas das vezes eu não sou bem-vinda por falar aquilo que pensa e por falar a verdade. Essa semana eu tava ouvindo, aconteceu um episódio aqui na porta da minha casa. Eu comecei a filmar de meia-noite às quatro horas da manhã, moleque, são ligados no último. E não é uma vez, não é dois dias, não é um final de semana. São praticamente todos os dias. Até o dia, depois de três meses que eu me aguentei, fui na porta da pasadela com a panela, bati, fiz um escândalo e postei nos meus stories do Instagram. vieram falar que eu acho que eu abusei, que eu uso disso pra me aparecer. Gente, eu filmei a hora que começou, eu filmei a hora que terminou, eu provei, por isso que o Brasil tá essa merda que tá, porque quando a gente vai cobrar os nossos direitos, a gente ainda é discriminada, ainda passa como errada. a gente não pode falar. Eu fui tirada como errada porque eu usei da minha imagem pra esculachar, pra fazer... Gente, não funciona. A lei no nosso país não funciona. A polícia não funciona. A gente liga e eles não vêm. Então eles só vêm quando tem corpo. Então a gente tem que ir lá pra porta, tem que fazer escândalo. Eu acordo cedo, eu acordo com as galinhas. Tenho que dormir cinco horas da manhã porque a mulher tá afim de ouvir música todos os dias, de seis da noite às quatro da manhã. Pelo amor de Deus, onde termina o meu, termina o seu. Eu acho que cada um tem o direito de seguir quem quiser. Seja homofóbico, seja transfóbico. Teve um período da minha vida que eu fiz a cretinagem, me desculpem aí quem segue o presidente Lula, de seguir o presidente Bolsonaro, de seguir ele porque eu não sei distingir o que é fake news. E eu sou uma pessoa que eu quero estar dentro da minha razão pra entender. E eu só deixei de seguir ele, não foi porque eu fui pressionada não, porque eu bloqueei todo mundo que foi lá e me encheu o saco, tá? Porque eu entendi que tudo aquilo que eu tava lendo não era fake news. Que era ele mesmo. Então, quer dizer, não era mentira. Então, automaticamente, deixou de me interessar porque eu já entendi que era verdade mesmo, que tava vindo da boca dele. Então, eu bloqueei. Se eu, de hoje pra amanhã, Antônia falar e falar uma coisa que eu não gosto, eu vou ouvir, vai entrar aqui, vai sair aqui, eu não vou curtir. Não vou curtir. Mas se ela falar uma coisa que eu acho que tem nexo, que tem razão, eu vou curtir. Não só com ela, como com outros. Então, a gente não pode criticar. Ai, você segue fulano, porque se você for, se eu pudesse abrir a boca, é porque eu já me queimei muito apontando o dedo e falando umas verdades aqui da TV, disso, daquilo, porque o povo, vocês que tão aí de fora não conhecem, tá? É um mundo de ilusão, é um mundo de cobra, cobra engolindo cobra. Por isso que eu tô quietinho aqui no meu canal do YouTube, já... Ai, apagou aqui, porque eu queria falar... Bruno Marcelino. Não sei quantos anos você tem, Bruno, mas eu tô com 43 anos. Desde 2011 eu tô nessa estrada aí, então eu peguei uma certa prática. Confia no que a titia tá falando. Começa a observar mais. Como você me observou, começa a observar os falsos militantes nas redes sociais, tá? As falsas pessoas que levantam bandeira, que no fim das contas tá levantando a bandeira porque tá ganhando por trás, tá bom? Essas pessoas que de verdade são perigosas, tá bom? Adorei a sua pergunta. E se vocês aí tiver pergunta, dica de título de vídeo, já pode deixar, gente, já pode deixar que vai ser bem-vinda, porque eu sou péssima com título de vídeo e o YouTube desmonetiza o vídeo dependendo do título. Então, vocês são muito mais criativos que eu. Arrumei um rapaz aí que me mandou umas capinhas maravilhosas que eu tô postando no YouTube. Conto com vocês pra fazer esse canal crescer. Bruno Marcelino. Espero de ter lucidado as suas dúvidas, queridos. Beijo, fiquem com Deus aí. E vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Então tá um babado. Você sabe da novidade? Hoje você pode ser membro do meu canal. O que você ganha com isso? Você tem direito a acesso aos vídeos de primeira mão. Tem alguns vídeos que é um pouquinho mais picantes, algumas lives que eu falo um pouquinho demais que está ali no privado. E você que é membro do meu canal, pode ver por 14,90. Amiga, tá sobrando um trocadinho? Aplica, aplica e seja membro do canal. Ajuda muito a titia no fim do mês, viu? Agora eu tô esperando chegar uma quantidade de pessoas dentro dos membros que vocês também vão ter direito a lives exclusivas só pra vocês. Então se você tiver um sobrando e quer ajudar a Tata, meu amor, seja membro do meu canal. Já curte, compartilha, segue a gente. Obrigado por vocês estarem presentes na minha vida. Se não puder ser membro, o importante é estar aqui comigo, assistindo, dando seu like. Amo vocês e obrigada. Beijo no coração. Fiquem com Deus.